mais um vídeo aqui começando no canal e eu venho trazer aqui falar sobre os cartões de memória micro sd comprados na shopee então muitas pessoas compram esses cartões para pôr no celular né cartão de memória a pôr em câmeras de ação e outros dispositivos que esse cartãozinho aqui ó cartão micro sd né bem conhecido aí e o site mais conhecido aí tem o aliexpress né e também tem esse choppy e eu comprei uns cartões para testar e os cartões ó ele vem tudo na embalagem aparece original ó vendo pra sequinho tudo cartão de memória comprei dois de uma loja e dois outra loja esse aqui são de uma loja cartão da hallway 64 giga pro diz que é original vem até com né vem até com um leitor de cartão embalagem só que os cartões não funcionam então aqui o site da shopee eu vou entrar aqui ao cartão que mostra cartão hallway 512 pro e tem outras marcas também né diz que aqui diz ela que pode ser usado o notebook pode ser usado para playstation 4 é celular câmeraização né pode gravar vídeo música e arquivos e alguns diz que até ó esse aqui não mas eu tenho outro aqui aqui é minha conta do choppy a minhas compras eu comprei alguns itens para testar o site né e um deles foi o cartão ó e entrando aqui se eu consigo acessar aqui o cartão de memória eu não consigo sei que quando você recebe uma compra do choppy ou de outros sites não vá colocando a qualificação muitas pessoas recebem um item nesse por entrar aqui ó se você entra no cartão na loja que está vendendo o cartão e coloque em qualificação ó tem qualificação boa tem quatro estrelas né muitas pessoas lá colocam cinco estrelas ó ainda não testei o cara não testou mas ele colocou a qualificação né então antes de não coloquem a qualificação quando você comprar alguma coisa não coloque teste primeiro ver se funciona certinho ó pessoas colocam tudo estrelinha mas na hora de usar o cartão se gastou dinheiro e você não não tem o produto que você comprou né então o que eu fiz que eu testei a princípio na câmera nenhuma das três tem duas câmeras e o cartão não funcionou nenhuma das duas ele escreve card low speed o cartão não tem velocidade para gravar vídeos nem em 1080p então eu abri uma reclamação né eu abri um coloquei como quero reembolso coloquei reembolso né e a loja retrucou ao retrucar é a choppy entrou em contato comigo e e disse para mim fazer um vídeo para comprovar né que o item estava quebrado ou não funciona direito eu fiz um vídeo enviei para eles e tive o reembolso eu vou entrar aqui no meu e-mail apareceu aqui ó e banks você recebeu um rei bolso né o reembolso da e banks o reembolso aprovado aprovou meu reembolso daí pede para cadastrar o banco como eu não tenho conta em banco eu tenho só conta no mercado pago e também eu tenho auxílio emergencial eu cadastrei a conta do auxílio emergencial e caiu na conta fizeram reembolso só caixa programa 59 reais eu recebi o reembolso no caixa tem e das duas lojas que eu comprei as duas eu consegui o reembolso das duas então esse é o vídeo é para alertar quem for comprar cartão de memória não compensa vai pagar aí 15 20 30 não sei mas é uma coisa que não vai funcionar é melhor pagar duas vezes três vezes mais mas comprar o original né que não dá problema nenhum vai corromper nenhum arquivo esse aqui da hallway o sequer da sandisk nenhuma câmera funcionou mesmo formatando eles não pegou é esse aqui da hallway e até conseguir passar um vídeo 4k nele ele abriu o vídeo normal mas depois eu fui colocar outros arquivos e ele começou a corromper tudo então a venté leitor de cartão vem tudo isso né embaladinha aqui chegou da shopee mas não compensa recebi o reembolso mas se eu tivesse colocado a qualificação lá talvez eu nem teria conseguido receber bom então esse é o alerta aí para ninguém comprar cartão de micro sd da shopee que é tudo falsificado pode até ter pode ser que tenha lojas que vendem a original lá mas os que eu comprei eu comprei 2 a sandisk de 256 giga e comprei da hallway de 64 giga nenhum serviu tá bom não comprem cartão barato 2 cartões shopee que é tudo isso Olha lá, carro de LOW SPEED Agora vou testar na GoPro Giro 8 Outro cartão Error, SB, Error É, ó, recebi aqui um cartão Shopee Sandisk Ultra Sandisk Extreme O outro tá aqui Vou fazer o teste dele, ó Original Diz Original Original Vou fazer o teste Gostar Boomer O vídeo está em 1080p, 60 fps, card low speed, card low speed, vou desligar aqui a câmera, retirar o SD, não funciona, nem este, não funciona, nem este, vou sair... Obrigado.